Na verdade, o personagem se chama Leon Lipolsky, e faz parte da série de televisão australiana chamada Morty Fied. Morty Fied é uma série de comédia dramática infantil, que foi ao ar de 2006 a 2007. A série gira em torno da vida de Tyler Free, uma garota de 11 anos, que está passando pela adolescência e lidando com situações embaraçosas. Leon Lipolsky é um dos amigos de Tyler na série. Ele é interpretado pelo ator Marnie Kennedy.